Por distração, por mar Pura ilusão, amar, sem chegar ao fim Tudo vem, tudo vai, me deixa passar Que eu chego lá, amor Tudo bem? Pura distração, por mar Olha pra mim Pura ilusão, amar, sem chegar ao fim Tudo vem, tudo vai, me deixa passar Que eu chego lá, amor É pouco uma vida Para se saber de onde vim Para onde vou que eu sou É duro uma vida Sem amor Eu em mim, sozinho vou Me ajeito, me aprumo Me levo, me converto a ser um novo alguém Com fé Me converto a ser um novo alguém Com fé Me converto a ser um novo alguém E como o sol de um novo dia O amor chegará Outra vez 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 Outra vez